A gente queria café da manhã. É, café da manhã. Vocês lembram que dia é hoje? Eu tô com fome. Não, que dia é hoje? É um dia normal. Vocês querem chocar de roupa, não? Não. Por quê? Não, por quê? Eu já me vesti, por quê? Eu também. Eu quero tomar café da manhã. Eu também. Hoje é o dia de comer comida de uma cor só. Então, o negócio de trocar de roupa tá de pé? Eu vou lá trocar. Não, vocês não querem trocar de roupa. A gente tinha que ter falado isso antes dele falar que hoje era o dia de comer comida de uma cor só. Agora a gente vai... A cor que a gente tá com a roupa. É, é isso aí. A minha é rosa. Verde? Não. Então tá, agora eu vou fazer o café da manhã de vocês. Sabe o que eu penso quando eu vejo verde? Legumes, verduras... Grama. Eu penso em grama. Vou comer grama. Eu tô bem. Toma, pra você, marrom. Obrigada. Ah, chocolatado. Que delícia, né? Pra você, verde. Chá verde. Chá verde. É bem verdinho. Eu tô vendo. E pra você, rosa. Se deu bem. A única que se deu mal fui eu. Chá verde no café da manhã. É o que tinha. Eu adoro tomar iogurte no café. Eu falei que podia trocar de roupa. Você não quis, né? Mas você não falou o porquê. Vocês esqueceram. Tava bom, hein? É. Eu vou levar um tempo aqui. Não pode. Não pode. Meu zague. Hora do almoço. Opa! Oba! Êêê! Uhul! Uhul! Licença. Hum, quibe. Adoro quibe. Hum, macarrão. Eu amo. Ervilhas. Ei, vocês sentaram errado. Já trocando. Verdade. Tá com quibe na boca. Ai, licença. Passando. Ah, macarrão. Quibe. Ai, eu adoro macarrão. Ei, 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 ei. O que foi agora? Tá errado de novo. Vocês são daltônicas? Meu lugar é aqui, ó. Ai, aqui. Aqui. Até que enfim. Prato de ervilha, né? É, ervilha verde. Vocês querem? Não, eu tô comendo macarrão aqui. Você se deu bem, né? Dei. Ó, esse é o meu chá verde. De novo o chá verde? Tem algum problema com o chá verde? Eu só tomo chá verde no café da manhã, no almoço, no lanche, na janta, o dia inteiro. Tem um suco verde também, quer? Tá bom. Quem quer ervilha? Sobremesa, 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 sobremesa. Acho que não vai ter não, meninas. Calma aí, é difícil. Vocês botaram mais cores? Uma gelatina verde pra você. Gelatina. É, eu gosto de gelatina. Coisinha de chocolate pra você. E pra mim? Uma bala rosa pra você. Olha, gente, eu ganhei bala. Essa bala é boa? É mesmo. Nem tem colé. Come com a mão. Tá boa. Nossa, é bem doce o chá verde. Ó, eu tô achando que a pior cor é verde. Quem mandou usar verde? Até que eu tô gostando das minhas comidas. Eu te amando. Nunca mais vou usar verde. A gente tem que usar colorido pra poder comer qualquer coisa. Quando ele inventar de fazer esse desafio. É, porque a gente não coloca colorido todo dia agora, meninas. Boa ideia. Eu já tô com fome de novo. Eu também tô com fome toda hora. Vocês comem demais, hein? A gente já ia te chamar. A gente já ia te chamar que a gente tá com fome de novo. A gente hoje tá com fome o dia inteiro. Por que que eu fui botar verde? Tá bom. Tem coisas gostosas agora pra vocês. Pra mim também? Pra todo mundo. Biscoito verde. De limão. Tá bom, né? É, tô de novo. Que pra mim? Eu também ganha biscoito. Que legal. Pode ir pra mim? O meu biscoito é de morango. Ai, ainda bem que ele não trouxe aquele chá verde, né? Só faltava ser biscoito e chá verde. Ai, que delícia. Olha que lindo o recheio. Peraí. Ai, tá duro. Parece que não... É, você quer fazer o recheio. Porque aqui é cachorro. É mesmo? Mas a embalagem é verde. Vale a embalagem. E essa aqui só é uma parte da comida. A maior parte da comida, ó. É rosinha. E é... Ó, o meu... Vale a embalagem. É. Tem um tom de rosa. É um rosa bem clarinho. Pra olhos... Esse eu gosto mais do recheio mesmo. Então, recheio. O meu é rosa, ó. Dá pra ver no microscópio. Ai, meu amor. Eu vou comer logo. Ai, eu adoro pão de mel. Tudo seu é mais gostoso. Né? Pão de mel começa com chocolate. Não. Não. Ainda bem que a gente tem sempre esses confetes aqui, né? Que a gente pode comer. Tem tudo quanto é cor. Pega ali. Pode ficar azul. Ai, come logo. Come logo. Não tá vendo. Ei, ei, ei. Só pode comer da cor, hein? Eu não comi não, hein? Eu não comi nenhum. Eu já engoli. Era verde? Era. Aqui. Toma pra você verde. Só pode verde, né? Pega o marrom. Pra você marrom. E pra mim rosa. Isso é vermelho. Que injusto. Eu vou ficar sem comer lanche. Ela vai ficar sem uma guloseia, mas não tem pra ela. Você falou que tinha de todas as cores. Cadê a rosa? Que coisa. Podia ter rosa, né? Como eles não fizeram rosa? Que furo. Tá bom. Eu tenho bala aqui. Toma. Bala. Ai, olha. Tem um monte de verde. Pega os seus marroms. É bola de iogurte. Hum, que delícia. Vocês querem? Ah, eu aceito. Não pode. Até que eu darei. Eu tenho duas. Eu tenho três. Tá bom. Essa aqui eu posso comer, né? Tudo verde. Pode. Tá bom. Pior que esse confete nem muda o gosto. Tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Vamos chamar ele, ó. Vamos. Tô com fome. A gente tá com fome. Não viu, não? Cacofane. Muita fome. Ai, também. E aí? Trouxe? Cacofane. Tá bom. Olha. Tá acabando as comidas. Mas tinha um bolo de chocolate. Esse bolo é grande, né? Dá pra dividir com a família toda. Dá pra todo mundo. É só pra ela. Pra você. Vou ler como é grande. Tinha esse danoninho. De novo iogurte? É o que tinha. Eu já tomei no café. É o que tá vindo pra mim. É o que tinha. Pimentão. Ah, tem outra coisa pra você. É? Tem. Limão! Ou eu como o pimentão? Ah, eu choco o limão. Não estão com fome? É, né? Quem tem fome come qualquer coisa. Verdade. Mas eu não quero iogurte de novo, não. Olha, você tá desperdiçando. E quero deixar eu pegar a comida. Tá bom, a gente vai comer isso aqui. Obrigada, tá? De nada. Eu tive uma ideia. Qual? Vocês acham justo isso? Não. Ele me dá pimentão e limão? Eu já tomei iogurte de... Eu já tomei iogurte no café da manhã. Só ela come coisa boa. É. E as melhores coisas aqui é tudo marrom, compre? É. Que eu tenho. Ele não deixa a gente comer se a nossa roupa não for igual a cor da comida. Sim. Você tem roupa marrom? Eu tenho roupa marrom. E ela já tá. Vamos trocar de roupa. Vamos trocar ele. Vamos logo antes que ela coma tudo. Vamos já. Um, dois, três e... Tô de marrom e você? Tô bem. Tô igual a ela aí. E eu tô de marrom, vale, né? Claro. Vamos comer bolo então. Todo mundo, quando ele chegar, eu quero ver só a cara dele. Bom, né? E aí, o que vocês estão fazendo aí? Comendo. Comendo, olha. Eu tô comendo marrom porque minha roupa é marrom. Eu tô comendo marrom porque minha roupa é marrom. Eu tô comendo marrom porque minha roupa é marrom. Ué. Que coisa estranha. É, que coisa estranha. Você disse que... É, ele disse que é pra gente comer a comida de acordo com a nossa roupa. Marrom, a gente come marrom. É. Dá um pedacinho? Dá um pedacinho? Eu quero. Você não tá de marrom. Tá de cinza. É. Não, não, não. Viu como é ruim? Vamos comer tudo? Vamos. Vamos.